Música Beleza pessoal, boa tarde a todos do canal Mais um vídeo onde eu quero mostrar para vocês Um novo início do meu projeto Quero compartilhar com vocês Estou iniciando agora a comercialização Dessas alfaces salanovas E queria compartilhar com vocês a forma que eu estou utilizando Para aqueles que tem interesse de cultivar e até mesmo comercializar De princípio meu era só para consumo E conforme o interesse nessas alfaces foi crescendo De alguns amigos interessados Eu optei em iniciar esse novo projeto Hoje faz uma semana que eu estou fazendo o teste com esse projeto E essa foi a forma que eu utilizei para estar fazendo esse kit Então eu queria compartilhar com vocês, está vendo? Então aqui é um kit das alfaces salanovas Alface barlache Alface sartre E a escarche Americana E essa forma que eu encontrei Foi baseado em alguns amigos que já tem O conhecimento na comercialização, em venda Que tem ajudado a gente com ideias e tudo Meu projeto foi baseado também na ideia deles Nosso amigo Fernando, nosso amigo Fabiano Que são grandes produtores aí Na questão da alface Não só alface como algumas outras espécies na hidroponia Mas eu queria compartilhar com vocês a forma que eu estou utilizando Minha forma é bem simples Para você que quer cultivar, está vendo? Eu estou fazendo o teste Nesse kit E tem dado certo De forma bem simples Para quem conhece Essa caixa É uma caixa que a gente encontra em casa de embalagem Uma caixa utilizada para salgado, esfirra Essa no caso é a que tem acabamento branco E pardo, como eles chamam aqui em São Paulo Essa aqui é uma caixa de 30 por 30 30 centímetros por 30 centímetros E com 6 centímetros de altura Essa é a tampa, está vendo? E essa aqui É a base Então, de princípio eu estou fazendo esse projeto Estou utilizando dessa base Dessa caixa de salgado Qual a forma mais fácil que eu encontrei por enquanto? Eu utilizando da base dessa caixa de salgado Que é uma caixa que já tem pronta Pronta entrega no mercado Que é padrão para salgado, esfirra como eu disse E optei desta forma Eu adquiri desta embalagem plástica Aqui Com a medida de 40 de largura Não encontrei 40 por 40 Aqui só encontrei na minha região 40 por 50 Se eu não me engano Ou 60 Acho que ia ser 40 por 60 E fiz dessa forma Então os 40 como a caixa tem 30 Já faz aqui a forração de um lado E o outro lado é necessário fazer o corte E a soldagem do material com a seladora Depois que você fez essa parte A caixinha está pronta para receber A solução nutritiva Então essa é a primeira parte Para aqueles que querem iniciar o kit Estou iniciando desta forma Porque de princípio ainda estou negociando Aqui com a fabricante de caixa Que eu encontrei aqui na minha região E a também de plástico De saco plástico Para utilizar de um plástico Como alguns amigos que eu citei no começo utilizam Ele já embala normal o plástico A parte interna E as laterais externas Sem precisar de selagem Como se fosse já o plástico Para o modelo da caixa Mas ainda está em andamento Esse processo de negociação Então como tem saído alguns kits Dessa sala nova Eu já estou trabalhando em cima disso Então de princípio Tem um pouco mais de trabalho Para a gente começar Mas foi desta forma Então depois que você fez essa parte Que é bem simples Para aqueles que não tem A seladora que faz a soldagem do material Você consegue utilizar outro meio também Vem muitos meios de pessoas Selando com faca quente Ou até de outra forma Se você quiser dobrar somente o saquinho Para baixo da caixa Porque a tampa vai fazer Vai lacrar direitinho Segurando o saquinho A embalagem plástica é mais para Não ter o contato da solução Do líquido com o papelão Para não danificar Para ficar desta forma Aí depois que você fez Está vendo Você vai utilizar a solução Normalmente quem faz O plantio hidropônico Utiliza dessa solução nutritiva Que é nada mais do que As vitaminas na água Para o crescimento das alfaces Olha que coisa linda Essas caixas Parece até brincadeira E Normalmente faz a troca Dessas vitaminas Com o período De acordo com cada produtor Aqui eu tenho o meu período de troca Não porque ela Está ruim nem nada Mas para Assim você manter Vitaminas novas E mais saudáveis Suas plantas Ainda mais quem não usa Nenhum tipo de defensivo Normalmente a planta saudável Ela não tem risco De nenhuma contaminação De bicho, de praga A praga quer uma porta Mais fraca ali para ela entrar Um dano na raiz Na folha Assim pelo menos Foi o que eu aprendi E assim que eu estou passando Para vocês a minha forma Então você vai guardar Essa solução Ou uma quantidade dela Para esse uso Depois dessa parte Colocada a solução Aí você vai Utilizar Da tampa O que eu utilizei Para fazer a tampa Fiz a marcação Como eu falei para vocês É uma caixa Para outro tipo de fins Então eu utilizei Daquela Serra copo Utilizei da serra copo Normal aqui Que a gente utiliza Para fazer o furo Madeira Plástico Ferro Cada uma tem aí A sua definição Então eu tenho aqui As rebarbas do papelão Desta forma Então eu marquei Dividi aqui No caso dessa Estou fazendo um kit Com três unidades Aquela ali É com quatro Que uma cliente pediu Uma outra espécie Que eu tenho Que se chama Pira roxa Fora as três Sala nova E por isso Eu fiz assim As três Então eu dividi Aqui o ângulo Aparentemente Próximo aqui Da borda Para aproveitar Mais o espaço Para não ficar Tão amutuada Aqui Por mais que Essa escarcha É uma alface De porte bem grande A sala nova Aqui A balache E a sátria Já é de porte menor Mas a escarcha É porte maior E fiz o furinho Com a serra copa Você pode estar Utilizando Na mão mesmo Você rodou aqui Conforme você vê Que a serra copo Ela tem aqui A parte serra dela Com os dentes altos Então é de fácil Para vocês verem De fácil o corte Até Abrir esse novo projeto Então de princípio Estou mostrando para vocês Como eu estou iniciando O meu projeto Já estou em contato Com a empresa Que fabrica Essas caixas Para que eu já possa Adquirir elas Com a forma de fixação Já pronta Para não ter todo Este trabalho E Próximo passo Você vai Estar fechando A caixinha Assim que eu estou trabalhando Você já conhece Aqui Cada um tem Sua forma de trabalhar Eu tenho Minha estufa Que eu vou mostrar Para vocês Não está toda Terminada Está faltando A parte ainda De fechamento Com o difusor Mas o tempo Não me permitiu Desde o vídeo Que eu postei Para vocês Da finalização Até o momento Aqui em São Paulo Vem fazendo Dias frios E chuvosos Então não é o ideal Para instalar o difusor E aí Então você vai fazer A colheita Do seu alface Aqui a raiz dela Branquinha Aí aproveita Para tirar Se tiver alguma folhinha Com algum dano Danificada Machucadinha Então você já aproveita Para tirar Essa folhinha No caso Dessas alfaces Que tem uma ótima qualidade É muito difícil Você encontrar É um caso ou outro E vai Fazer aqui A colocação dela Novamente Aqui na caixinha Na solução Para que ela venha Trabalhar dentro Dessa solução Como se ela estivesse No sistema Isso vai permitir Que você tenha Essa alface Por mais tempo Para o cliente Então aquele cliente Que quer comprar um kit Por isso que foi bacana Essa ideia dos nossos amigos Para que? Aquele cliente Que não tem um consumo alto Às vezes gosta De uma alface Sem nenhum tipo De defensivo Sem agrotóxico Porém Às vezes a distância É grande Para buscar Assim Ele vai poder adquirir Seu material Ele vai consumir Durante a semana Ou até mais Essa semana mesmo Eu fiz um teste Eu aqui Desde Dessa semana Que eu iniciei Esse projeto Deixei uma caixa Dessa da forma Que vocês estão vendo Aí no vídeo E da mesma forma Elas permaneceram assim Só não coloquei No sol direto Devido ao papelão E tal Mas coloquei Onde tem A claridade Luz solar Assim Não diretamente E arejado E elas permaneceram Da mesma forma Do sistema Então o bacana Desse projeto É esse Para aqueles Então a pessoa Pode adquirir Um kit desse Às vezes ela demora 2, 3 dias Para poder Utilizar Do seu kit Para poder Adquirir Um novo kit Então não precisa Ter todo dia Essa preocupação De guardar em geladeira E tal E por isso O que eu achei legal É esta ideia Então eu optei A forma do transporte Eu mesmo que fiz Baseado também Na ideia Dos meus amigos Porque O grupo é para isso Para sempre estar Tando ideias E fiz da minha forma Cada um tem O seu modelo Esse é o meu modelo Isso aqui é para transporte Utilizei dessas madeirinhas Tem um amigo próximo Aqui que trabalha Com esses paletes De madeira E ele me Me cedeu Algumas dessas madeiras Para estar utilizando Então eu fiz desta forma Que me possibilita Por duas caixinhas Eu poderia ter feito Outros andares aqui Mas para o acesso Então aqui ficou uma cesta Para eu poder Estar carregando E transportando Então aqui eu consigo Estar só encaixando A caixinha Aqui dentro Certinho Ela está na medida certinha Fica bem justinho Está vendo Aí eu coloco aqui A caixinha E assim Eu consigo fazer O transporte Das caixinhas No carro Onde eu quiser Pintei fazer de madeira Acho que ia dar Um charme melhor Para combinar Com as plantas Madeira assim A vista Sem vernizar Sem nada Meio crespo Assim Para poder fazer O transporte Das caixas Então praticamente É isso pessoal Esse é o meu novo projeto Que eu estou passando Para vocês Para quem quer iniciar Um sistema aí De comercialização Às vezes a gente acha Que produzir alface É necessário Você ter uma estrutura Grande Mas Basicamente No meu ver Que estou iniciando Você também pode Iniciar com a estrutura De porte pequeno Como a minha Você já conhece Aqui A minha estrutura Nos vídeos anteriores Eu mostrei para vocês O término Eu iniciei apenas com A base de 100 De 100 perfis de engorda Aqui Para 100 pés de alface Na parte interna Da minha casa E hoje Fiz O aumento Da produção Do lado de fora Lá em cima Da laje Como eu vou mostrar Para vocês aqui Aqui vocês já conhecem Aqui está meu berçário Onde eu iniciei Como eu passei para vocês Que era só a bancada Com perfil de berçário E 3 de engorda Era uma base De 40 plantinhas Do lado de cá Tinha outra bancada Antes de ter a porta Aqui com mais 40 plantinhas E mais os O berçário Dava faixa de no máximo 100 plantas Aqui está os coentros Olha Ali está as pira roxa Aqui está as caixas Essas são mudas De couve chinesa Conhecida como Pak Choi Estão iniciando Aqui no meu berçário Aqui eu tenho Mais delas Aqui nessa Caixa de berçário Que eu fiz Para poder estar Depois fazendo A mudança para cá E agora Vou compartilhar Com vocês Como está Estou finalizando Aqui A ponte já foi Postou assoalho Acho que no último Vídeo ainda não estava O vídeo anterior Não estava com assoalho Ficou desta forma Por mais que ainda não está Terminada a estrutura Esta é a estrutura Que eu tenho Aqui estão As salanova Barlache Mesmo elas Expostas ao tempo Continua aqui Com sua beleza A Sartre Aqui A escarxa E aqui A pira roxa Que é uma crespa roxa Também Não de porte muito grande Então é isso aí galera É isso que eu queria Compartilhar com vocês Espero que tenham gostado Do vídeo E se gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o joinha E se inscrever no canal Até o próximo E se inscrever no canal